Jornal da Alterosa, oferecimento, Prefeitura de Belo Horizonte, acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Alterosa desta sexta, nove de novembro. Veja os destaques desta edição. Polícia Federal prende vice-governador de Minas em desdobramento da Operação Lava Jato. Chuva preocupa a defesa civil da capital e moradores estão com medo de deslizamentos. Equipe de governador eleito se reúne com representantes do atual governo. E ainda, hoje é dia de homenagem a Vanderli no Teatro Alterosa. O vice-governador Antônio Andrade foi preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira em Vazante, na região noroeste do Estado. Ele foi um dos alvos da Operação Capitu, um desdobramento da Operação Lava Jato. Também foram presos o deputado estadual João Mangalhães e os executivos da JBS, Joesley Batista, Ricardo Saldi e Demilton de Castro. O deputado federal eleito, Nery Geller, do Mato Grosso, que foi ministro da Agricultura entre março e abril de 2014, também está preso. Em Minas foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e seis de prisão. Um dos alvos foi o vice-governador de Minas, Antônio Andrade, que na época era ministro da Agricultura. O político do MDB, que é pecuarista, foi preso na fazenda dele em Vazante de Minas e levado para o presídio de Uberlândia. Também foi preso o deputado estadual João Magalhães, do MDB, por suspeita de participação na engrenagem de corrupção. O político estava em casa em Belo Horizonte e foi levado para a penitenciária Nelson Hungria. Em contagem na região metropolitana de BH, policiais federais e auditores da Receita cumpriram mandados no centro de distribuição de uma rede de supermercados, suspeita de envolvimento no esquema de doação irregular de contribuições para partidos e políticos mineiros. O dono da rede foi preso. O inquérito foi instaurado em maio deste ano pela Polícia Federal, baseado na delação premiada de Lúcio Funaro, sobre um suposto esquema de propina envolvendo funcionários públicos e políticos ligados direta ou indiretamente ao Ministério da Agricultura entre 2014 e 2015, no período do governo Dilma Rousseff. O esquema envolveria ainda escritórios de advocacia e duas redes de supermercados com atuação em todo o país. Foram 2 milhões pagos aos titulares do Ministério e a um servidor público para expedir atos normativos que proibiam a ivermectina de longa duração. Foram 2 milhões para regulamentação de despojos, que são partes do gado bovino, dentre outros, que não são consumidos no mercado externo, mas muito apreciados na Ásia. E 15 milhões de reais pagos a um deputado federal à época para serem distribuídos à bancada mineira do PMDB. De acordo com as investigações, a organização criminosa era integrada por empresários e executivos da JBS, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Joesley foi preso novamente nessa operação, além do diretor jurídico da rede de frigoríficos, Ricardo Saldi. Segundo o delegado, ficou confirmado que informações dadas em depoimento premiado de quatro colaboradores APF eram falsas ou que eles omitiram dados na intenção de atrapalhar as investigações, o que foi considerado obstrução da justiça. A Polícia Federal descobriu omissões intencionais e contradições graves que colocam em xeque a credibilidade da colaboração. Isso caracterizou obstrução de justiça e prejuízo à instrução criminal do inquérito policial instaurado. Este fluxograma mostra como o esquema de propina funcionava envolvendo a empresa JBS, escritórios de advocacia e as redes de supermercados. Desse pagamento de 15 milhões a um deputado federal que, por sua vez, passava um agente político mineiro para distribuir para a bancada, eles eram depositados diretamente na conta desses seis escritórios. Esses seis escritórios emitiram notas frias para justificar uma prestação de serviço que não existiu e, posteriormente, tentaram obstruir a justiça, criando provas para dar uma aparência de legalidade nessa falsa prestação de serviço. Esses valores também foram repassados através de compensação entre a empresa produtora de proteína animal e redes de supermercado em Belo Horizonte. Essas redes repassaram esses valores, que eram produto de propina, a políticos mineiros, às vezes, em forma de doação oficial de campanha. Ladrões atacaram um empresário no bairro Cidade Nova, aqui em BH. Ele contou que foi ao banco e fez um saco de 40 mil reais. Quando ia entrar no carro, foi abordado por um assaltante que dizia estar armado e pediu o dinheiro. O empresário correu e tentou se esconder dentro de uma concessionária, mas o bandido foi atrás junto de um comparsa. A vítima foi agredida com socos e chutes e os criminosos fugiram, levando 20 mil reais. O empresário contou que conseguiu esconder a outra metade do dinheiro debaixo de um carro em exposição na loja. De acordo com testemunhas, os dois assaltantes fugiram num palho azul. A Defesa Civil informou hoje que Belo Horizonte entrou em alerta de risco geológico. Já sobe a 36 horas na capital e, de acordo com o Coronel Valdir Figueiredo, o chefe operacional da subsecretaria, por causa do relevo, não há lugar totalmente seguro em BH. E as regiões de encosta têm risco maior de deslizamento. A chuva que cai fina, mas sem parar, assusta os moradores. Aqui, ó, gostaria de estar mostrando aqui como é que está a árvore aqui, a prefeitura, um monte de escasos que a gente aqui, ó. A árvore está quase caindo em cima da nossa casa porque ela está toda podre. A árvore é essa daí, de grande porte, que Dona Geralda olha com preocupação pela janela de casa. Vários pedaços do tronco estão pendurados e galhos vivem caindo no telhado do imóvel vizinho. A vila fica às margens do anel rodoviário na altura do bairro Betânia, na capital. Misericórdia, vocês têm que cair aí. Tem essa casa aqui, tem a outra aqui, tem a minha. Nós somos 12 pessoas. Você vai num lugar e se empurra para outro. Agora você não sabe. Quem é que é? Onde é que você vai? Vai no delíteo, no bombeiro ou vai na prefeitura? No bairro Cachoeirinha, a preocupação é com esse barranco de cerca de 7 metros de altura entre a rua Senhora da Conceição e a casa de Seu Francisco. O último deslizamento foi nesta semana de chuva intensa. O idoso conta que desde que se mudou há 40 anos, toda época de chuva é assim. Por isso, a família evita ficar no lado da casa, próximo ao barranco. Aí eu falei para ele, um dia quando cai em cima da casa, eu só vou lá quando acontece, né? Aí é que eles vêm. Eu tenho que fazer o muro, que eles fizerem qualquer coisa aí, para mim serve, para não estar caindo gente, para não estar se barrancando. Eles alegam que o barranco faz parte do lote da gente, só que o nosso lote começa no murinho que tem lá embaixo, que a gente fez, porque como desmoronava muito, então o chão ficava muito cheio de lama, então a gente acabou fazendo o murinho, fazendo o reguinho, para não ficar tão sujo o lote. O nosso lote é na parte de baixo, o barranco faz parte da rua. Nessa quinta-feira, a Defesa Civil foi ao local. Além de proteger o barranco com uma lona, os técnicos interditaram o trecho da rua logo acima da casa, o que preocupou ainda mais os vizinhos. Agora é o risco da via humana, né? Então, por ser assim, eu acredito que agora a prefeitura vai tomar alguma decisão. Pelo menos eu espero que tome a posição, né? Pois é, em relação à rua Nossa Senhora da Conceição, a gerência de infraestrutura urbana Nordeste diz que tomou medidas em conjunto com a Defesa Civil para evitar o agravamento da situação. Eles protegeram a encosta e desviaram a água da chuva. O local está sendo monitorado até que seja tomada uma medida definitiva. Quanto à árvore na Vila Paraíso, a Via 240 informou que vai mandar uma viatura de inspeção, verificar o local e programar a retirada. E a chuva deve continuar aqui na região metropolitana, viu? Pelo menos até amanhã. No domingo deve chover menos e o sol só volta a aparecer na segunda-feira. Vamos ver agora como fica o tempo neste sábado nas outras regiões do Estado. Céu nublado com pancadas de chuva no norte, Triângulo Mineiro, Jequitinhonha, no Rio Doce e na região metropolitana. Nas outras regiões, céu nublado com chuva. Em BH, mínima de 13 e máxima de 22 graus. A temperatura vai de 17 a 34 em Pirapora. Oscila dos 12 aos 27 em Leopoldina. Fica entre 14 e 33 em Pedra Azul. E em Montes Claros, mínima de 17 e máxima de 34 graus. A equipe de transição do governador eleito, Romeu Zema, se reuniu hoje na cidade administrativa com representantes da atual administração do Estado. As informações com o repórter Wagner de Oliveira. Após o encontro, o vereador Matheus Simões, coordenador da equipe de transição do governador Romeu Zema, disse que a atual situação financeira do Estado é delicada. O foco nessa saída são três. A situação financeira nos preocupa, obviamente, a gente sabe das dificuldades orçamentárias, mas também entender bem a estrutura pessoal do Estado, especialmente os comissionados, já que é um compromisso do governador de redução desse quadro. E, por último, acompanhar as metas e o cumprimento das metas dos programas prioritários do Estado de Minas Gerais. Isso tem de estar pronto até o final do mês de novembro para que a gente possa passar para as discussões temáticas com cada uma das secretarias. Ainda segundo o Matheus Simões, a equipe quer entender e priorizar três pilares. A situação financeira de Minas e acompanhar as metas e programas prioritários. Nós trouxemos hoje 31 ofícios requerendo diferentes informações do Estado. E desses 31 ofícios, eu acredito que pelo menos 5 deles tenham se resolvido já durante a primeira reunião. E nos parece que nós não teremos nenhuma dificuldade para obter as informações relativas aos outros requerimentos. Então, começa muito bem a transição num ambiente de colaboração para que o Estado não sofra nenhum tipo de paralisia na transição de um governo para o outro. O 13º do servidor público também foi discutido. Ainda não é possível afirmar se o atual governador Fernando Pimentel vai conseguir pagar o 13º até o fim do mandato. Existe uma comissão que está debatendo isso com os servidores do Estado. Nossa expectativa é que nós tenhamos uma definição do salário e do 13º lá pela primeira quinzena de dezembro. A sinalização que eu tenho ao olhar as contas públicas é que se nós não tivemos dinheiro em 2017 para fazer o pagamento do 13º lá, em que a situação fiscal era menos dramática do que a atual, acho cada vez mais difícil que o governo consiga fazer o pagamento do 13º salário esse ano. O que a nós da transição causa uma preocupação profunda. Daqui a pouco, curso gratuito preparatório para o Enem já está com vagas abertas para 2019. É já, já! Neste domingo, mais de 4 milhões de pessoas em todo o Brasil vão participar do segundo dia de provas do Enem. E quem está pensando no exame do ano que vem já tem curso preparatório gratuito com vagas abertas aqui em BH. Estudantes concentrados no simulado. Está quase na hora do segundo dia de provas do Enem e é preciso estar afiado. Estão preparados, né? Porque a gente teve um apoio, uma trajetória ao longo do ano, né? E todo esse carinho que eles tiveram pela gente também contribui muito para a gente ir mais tranquilo para o segundo dia. As turmas também se preparam para entrar em cursos técnicos. As aulas e monitorias são no prédio de engenharia da UFMG. Os professores são alunos e ex-alunos da Universidade Federal. Voluntários também, na direção do cursinho. A gente acredita na transformação das pessoas pela educação e o voluntariado a gente entende que é um exemplo de formação humana também. E dá um respaldo maior para o nosso trabalho. Desde 2012, o curso já teve 170 estudantes aprovados para universidades e escolas técnicas. Com 90 vagas para o preparativo para o Enem e 40 para instituições técnicas, o cursinho gratuito está com instruções abertas até 25 de novembro. A seleção é para estudantes de escolas públicas. Quem pode participar são alunos de escola pública, municipal ou estadual. Também tem a restrição quanto à renda. Tem que ser uma renda bruta per capita de até um salário e meio. Não pode ter abandonado o curso anteriormente. O processo seletivo vai acontecer em dezembro, a etapa presencial, que será uma redação que a gente vai aplicar e a gente vai avaliar os critérios descritos no edital. Para a gente ter um contato maior com os professores, isso ajuda mais. Na hora de fazer exercício, a gente lembra de como a gente conversou direitinho com os professores. E eu sinto muito mais confiante para fazer a prova, para encarar mesmo e que venha, para dar tudo certo. É isso aí. Os interessados em estudar ou atuar como voluntários no projeto podem acessar o site equalizar.org ou entrar em contato por meio do telefone 3409-3696-DDD31. Um grupo de mulheres está reunido na Praça Fonsarinos, em BH, em um ato contra a violência doméstica. É o movimento Quem Ama Não Mata, que surgiu na década de 80 e está de volta. As pessoas já estão se concentrando aqui no local, onde daqui a pouquinho vai começar o ato público contra a violência e contra o feminicídio, organizado pelo movimento Quem Ama Não Mata. Quem vai dar mais detalhes para a gente é a Miriam Crisos, a coordenadora do movimento. Miriam, quais as atividades que vão acontecer aqui nessa noite? Olha, a gente pensou como uma sinfonia política, com vários movimentos. A gente quer falas políticas, no sentido amplo, não partidário, mas também muita atividade cultural, porque é um ato feminista, cultural e político no sentido amplo. Então vai ter dança, vai ter música, vai ter poesia. A gente quer sensibilizar as pessoas pela emoção também, pela razão, mas pela emoção. E essa carta, manifesto que está recebendo assinaturas aqui hoje? Esse manifesto, ele foi resultado de uma série de encontros com mulheres de movimentos populares organizados. Então, nessa carta, estarão as principais reivindicações das mulheres desses movimentos populares organizados. Todos com vista à questão da violência contra a mulher, por políticas públicas mais eficientes, que realmente defendam a vida da mulher. Quem quiser participar, vai até que horas aqui à mobilização? Olha, como choveu, o trânsito também é um pouco difícil, lógico que as coisas sempre atrasam. Então, você que tem casa, ainda dá tempo de vir, porque a gente calcula que até nove, nove e pouco da noite vai estar rolando. Muito obrigada, Mira. Então, lembrando, a mobilização acontece aqui na Praça Afonso Arinos, no centro de Belo Horizonte. Fernanda Pena, para o J.A. Logo depois do intervalo, tem a expectativa para o Teleton. E ainda estreia aqui no Teatro Alterosa, um espetáculo em homenagem ao cantor e compositor mineiro, Vander Lee. É daqui a pouquinho, não saia daí. O Teatro Alterosa recebe hoje a estreia nacional do Projeto Iluminado. Uma homenagem ao cantor, compositor e poeta mineiro, Vander Lee. O projeto foi criado pelos amigos dele, Sérgio Marques e Luiz Peixoto. O repórter Wagner de Oliveira está lá no teatro e tem as informações. Carol, já está tudo pronto para o Projeto Iluminado, que acontece daqui a pouco no Teatro Alterosa. Ao meu lado, Sérgio Marques e Luiz Peixoto. Sérgio, como é que surgiu essa ideia de homenagear Vander Lee, esse grande ícone da música mineira? Pois é, na verdade, nós tínhamos uma amizade de mais de 30 anos e estávamos com essa ideia de fazer o projeto mesmo antes da partida dele, inesperada. A gente vai trazer hoje aqui toda a iluminosidade que o Vander Lee transmitia. O show está lindo e a gente vai passar muito amor aí para todos. E essa ideia desse projeto, que a gente teve essa ideia anteriormente, era dirigida pelo próprio Vander, né? Sim. Canções e histórias emocionantes. Canções e histórias. Vamos contar histórias que a gente sabe de algumas, né? Que o público hoje nós vamos dividir com algumas super engraçadas. Histórias de músicas, né? Como foram feitas, para quem foram feitas. Aproveita, Luizinho, e deixo o convite para o telespectador do Jornal da Alterosa. Hoje, às 9 horas da noite, no Teatro Alterosa. Isso, esse teatro maravilhoso. E aqui que já toquei várias vezes com o Vander. Venha, vocês vão se divertir e vão se apaixonar. O projeto está lindo. A campanha solidária do Teleton já começou e você também pode contribuir com esta causa tão importante. A maratona solidária, que dura mais de 24 horas, será transmitida pelo SBT Alterosa, hoje e amanhã. A meta deste ano é arrecadar 30 milhões de reais. Veja como doar. Agora, é possível doar para o Teleton de várias maneiras. Com o celular ou fixo pós-pago, ligue 0500 123 4505 e doe 5 reais. Se o seu telefone é pré-pago, não tem problema. Acesse teletom.org.br e doe via boleto bancário, cartão de crédito ou débito em conta. Você também pode doar por SNS. É só mandar a letra T para o número 28127. Este ano, até pelo WhatsApp, você pode doar para o Teleton. É só salvar o número 11995398118 nos seus contatos. Enviar uma mensagem com a letra T e seguir as instruções. Vamos juntos fazer um Teleton extraordinário. O Jornal da Alterosa termina por aqui. Você fica agora com as notícias do país e do mundo no SBT Brasil. Lembrando que à meia-noite começa o Teleton, uma maratona de 24 horas de solidariedade. Faça sua doação. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Tchau. Tchau.